Na manhã desta segunda-feira, nossa equipe foi solicitada por populares que, segundo os mesmos, os SEMAS teriam feito compromisso de realizar a entrega de cestas básicas e não teriam comparecido ao local. Isso causou indignação. Eu vim aqui na quinta, aí falaram que era para vir no outro dia. Eu vim no outro dia, chegou aqui e no outro dia já tinha um monte de gente que já não tinha mais recebido, que era só até uma hora da tarde, que era só segunda-feira, cedo. Daí nós estamos aqui desde segunda-feira e até agora não apareceu nenhum responsável do CRAS para falar ou para avisar, porque cesta está tendo. Essa é a informação que eu sei, cesta tem. Aí nós queríamos saber a resposta do responsável, para não deixar a população para vir aqui para ficar perdendo tempo, levantado, vindo lá da sua casa, vem de longe, aí chega aqui, aí vai ter que ir embora. Um monte de gente de idade que já teve aqui que foi embora. Segundo a secretária de assistência social, a Semas não havia combinado entregar cestas na manhã desta segunda-feira e que isso foi realizado nas casas de cada família. E que tendo cestas restando, algumas famílias passariam por uma entrevista e caso se enquadrem nos requisitos, poderiam receber as cestas. Entretanto, segundo ela, não houve nenhum combinado para esta manhã. Rafael fala em nome dos que esperaram sem resposta e se diz indignado e relata que foram tratados com descaso. Chega aqui, o pessoal fala que vai entregar, vem na segunda-feira ou não vem. Enquanto o senhor e senhoras que estavam aqui, igual tem aqui a mamãe, que está ali esperando e espera uma resposta da nossa autoridade ou da Seucrais, que é responsável por isso, que eles dão alguma resposta para a população, o responsável de lá. Se eles estão lá, então tem que correr atrás. O povo cobra, e nós estamos aqui para cobrar e reivindicando a situação certa.